Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Amém. Estamos direto ao assunto. Eu quero dizer pra você que o nosso canal está à sua disposição. É o canal da libertação e dos sonhos. Pois bem, todos os parentes estão dentro de você. Todos os parentes e a carne dos homens é uma só. Segundo a Bíblia... Tá na Bíblia, pastor, tá na Bíblia. Lá vem Chiquinho. Diz, Chiquinho, tá na Bíblia. Eu quero saber se tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Na Bíblia, Chiquinho. A Bíblia diz, que o apóstolo Paulo falou, um grande mistério, eu vos falo, a carne dos homens é uma. Então, tanto homens quanto mulheres, pastor, mas bilhões de pessoas, sim, mas bilhões de pessoas de uma carne só. Mesmo que a pessoa não conheça, mesmo que a pessoa não simpatize a ação, mas a carne é um produto só. É um produto só. Lembre-se que Eva foi feita de Adão, e segundo o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala que isso é um grande mistério. Então, a carne é uma só, e temos informações comuns a todas as pessoas. Se fôssemos cobras, saberíamos de tudo que os nossos antepassados sabem. A cobra, ela tem o DNA liberado. Então, em nós é diferente. Os sentimentos abrem as portas do DNA, os sonhos abrem as portas do DNA. Veja aí no nosso canal, o DNA e os sonhos. Sonhos e a libertação do DNA, Joilson de Assis. Você vai ver que todas as informações boas e ruins estão dentro de você. Em que os espíritos provocam sonhos para tentar tirar das gavetas interior que existem dentro de cada um de nós, os sonhos. Ou seja, ele sabe que você, ou desconfia, né? Que você é tal, 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 taranete, tem um cangaceiro. Então, ele quer que você seja violento. E aí ele começa a provocar sonhos de perca, alguém tomando alguma coisa sua, para ver se você tem aquele sentimento. E aquele sentimento, mesmo dormindo, vai abrir uma gaveta do cangaceiro Antônio Silvino. Então, o cara pega duas peixeiras, três facas, e vai para cima da polícia com força. Então, temos informações dentro de nós que nós não sabemos. Nem sabemos utilizar, nem sabemos provocar. Mas os sonhos podem provocar esses sentimentos que existem dentro de você. Por isso que pessoas, antes de terem problemas, como depressão, ou uma loucura repentina, eles têm muitos sonhos. Esses sonhos são provocados por espíritos, chamados espíritos provocadores, que querem despertar algum tipo de DNA na pessoa que está em stand-by. O DNA está quieto, está parado, que possivelmente nunca se manifeste. Mas aí, se a pessoa começa a ter pesadelos, e nesses pesadelos tem alguns sonhos que perturbem a mente, que a pessoa reaja, vai abrir a gaveta do DNA. E aí, abrindo a gaveta do DNA, o programa Nero baixa e o cara faz uma besteira. Ou vira um artista. É assim também que os espíritos fazem. Quero que Severina vire um artista daquela que os homens caem o queixo. Muita sensualidade, muito desejo no ar. Então, eles vão, dormem com a Severina e trazem imagens na mente dela enquanto ela dorme. E aí, uma gaveta de uma mulher super sensual no passado é aberta. Então, a Severina, que é dura e anda parecendo um soldado do exército marchando, ela se quebra toda, ela vira sensual e ela fica gostosa, ela atrai os homens. Isso foi uma manobra dos espíritos através de sonhos. Veja como é importante, né? Alguém tampado, tampado e meio, vai fazer um acorde com os espíritos, eu quero ser sabido. Os espíritos, trança com esse cara aí, veja aí, faça provar com um sonho. provou, provocou o sonho, descobriu que o tá, 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 o avô desse cara era comerciante. Então, através de sonhos, eles conseguem manobrar, trazer à tona. De repente, o cara vira uma fera, vende até a mãe e compra duas mães, ou seja, ele vira um comerciante incrível. Esse poder, essa força tem de cada um de nós. Só que nós não sabemos despertar, mas o canal Joao Juscelino, que trabalha com libertação, ele dá a dica para você sobre os sentimentos e como provocar os sentimentos nos sonhos. Libertação e os sonhos, Joao Juscelino, dá uma olhadinha, libertação e os sonhos. Tem tanta coisa que eu quero falar para você, visita o nosso canal, tem coisas misteriosas que você nunca ouviu, exato, mas vai ouvir, tá? Então visite o nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, os comentários mais comentados eu faço um vídeo explicando, tá? Essa parte aqui é direta ao assunto, então vou direto ao assunto. O direto ao assunto é o seguinte, os sonhos têm acesso ao seu DNA, o seu DNA pode mudar toda a sua vida, sentimentos podem abrir gavetas boas, sentimentos podem abrir gavetas ruins, e isso mudar toda a sua vida. Pactos fazem isso também, mexe com o interior da pessoa. E os sonhos também, os sonhos podem ter acesso à chave do seu DNA, os sonhos têm acesso direto ao DNA. Pastor Jair, eu tenho... O cara era fera, e de repente o cara vira fera. O cara era um assassino, de repente o cara vira assassino. Isso tem presença de espíritas, às vezes de drogas, que incitam, que mexem, que provocam sonhos, e aí o DNA é aberto e aquele programa é líder como se fosse um computador. Ou seja, eu mandei o meu livro para algumas pessoas, as pessoas falam, mas ainda está abrindo. Certo? Livro Enigma dos Sonhos. Eu digo, você tem um programa Adobe? Aí eles falam, não, baixa o programa Adobe, então baixou, o livro abriu. Então só abre o livro no programa Adobe. Que é para PDF. Então existem algumas coisas na gente que quando o programa baixa, o DNA solta. Se nós não tivéssemos caído no pecado, Adão saberia, você saberia de tudo, até Adão. Quantas pessoas viveram antes de você? Somos muito imediatistas, a gente só vê o nosso umbigo. Hoje você está aí me assistindo, mas quantas pessoas houveram até você? O cara era meu pai, minha mãe, minha avó. Só? Não. Então, de você até Adão e Eva, quantas pessoas existiram? Eu já sonhei sendo padre, domino, só... Já sonhei sendo... Escrevo livros românticos, baseados em sonhos, sendo padre, sendo oficial holandês, lutando na Inglaterra e assim por diante. Que legal, né? Tem até algumas mensagens em sonho que eu tive que casou direto com a libertação. Está tudo dentro do nosso DNA. O bem e o mal habita dentro do homem. Deus também habita dentro do homem. Então Deus está em forma de DNA dentro de você. As coisas boas estão em forma de DNA. Agora, como despertar? Despertar assistindo o jornal que corre sangue pela tela? Despertar aquele jornal que dramatiza a morte de fulano? Então a faca entrou e entrou só a metade, depois entrou toda. Ou você vai procurar bons sentimentos, boa concentração, boas orações, para que essa parte positiva do seu DNA se manifeste e transforme a sua vida. Existem muitos problemas com o homem e a maioria deles está ligada a ele mesmo. O homem é teimoso, o homem às vezes é tolo, por manifestação, falta de manifestação das suas informações que estão dentro do seu DNA. Mas quando Deus transforma e baixa um programa tipo Adobe, então a pessoa se transforma do dia para a noite. Do dia para a noite. Com as pessoas que eram traficantes, pessoas que eram barra pesada, se transformaram em pastor e membro de igreja. Calmo e tranquilo. Era a questão do DNA. Alguns DNA foram emitidos, outros foram liberados. Por isso que os sonhos são tão importantes. Veja aí no nosso canal a origem dos sonhos, por que sonhamos, Joilson de Assis, por que sonhamos, origem dos sonhos e os sonhos e o DNA, Joilson de Assis. Você vai ter uma surpresa e vai começar a respeitar melhor aqueles sonhozinhos que você tem, aquelas cochiladas que você toma e tem aqueles sonhozinhos rápidos. Você vai ver que um sonhozinho rápido daquele pode mudar muita coisa em sua vida. Vai ter também uma nova versão sobre sonhar com parentes que já morreram. E vai ver também sobre uma nova teoria sobre reencarnação, que na verdade não é reencarnação, mas sim uma manifestação de DNA. E que estamos interligados, por isso que existe a lei da semeadura. O cara belisca a bunda de uma pessoa, aí daqui a tanto tempo vem alguém e dá uma facada na bunda do cara. Mas pai, o que foi que eu fiz? Não esqueceu, não foi? Porque quem faz esquece. Tem também como se livrar da semeadura ruim, como se livrar da má semeadura, Joilson de Assis. Temos muito o que conversar. Muito obrigado por me assistir, tá? Deus te abençoe e te ilumine. Está tudo dentro de você. Basta você despertar. Vamos despertar coisas boas. Primeiro, de dentro para fora. Vamos provocar novos instintos. Vamos. E para isso, você também tem um outro vídeo chamado A Soma das Almas, que é o mais recente. A Soma das Almas, mas não. Isso é coisa de macumbeiro, é não. Veja aí que é uma coisa totalmente de DNA. A Soma das Almas. As almas se somariam, tanto na amizade quanto no convívio, tanto no grupo como individualmente com outra pessoa. Quando a pessoa casa se soma com a sua mulher, a soma dela passa a fazer parte da sua, e assim se tira uma soma só. E aí pode ser positivo, pode ser negativo, pode se provocar o negativo e pode se provocar o positivo. Na verdade, o bem e o mal estão dentro de você. E o maior mal que o homem tem que lutar é dentro dele mesmo. Deus tenha misericórdia de nós e desperte em nós os melhores dons, como está escrito na Bíblia Sagrada. Veja aí o DNA e os sonhos. E as dicas que eu dou para que você desperte uma melhor pessoa dentro de você. Você despertando uma melhor pessoa dentro de você, você viverá melhor inteligência, capacidade, né? Você vai ter uma reação melhor, porque tudo ocorre a todos igualmente. Está na brima, pastor, está na brima. Está na brima, Chico. Eu estou acabando de citar a Eclesiastes. Tudo ocorre a todos igualmente. Mas aí vai nem tanto do que ocorre a pessoa, mas de como a pessoa reage ao que ocorre. Você pode reagir a uma situação positivamente e pode reagir a uma situação negativamente. Os espíritos têm a capacidade de entrar através de sonhos no DNA humano e fazer com que ele solte só partes ruins. Mas o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de entrar em você e ele estar dentro de você e despertar, né? Procurar os melhores dons. Procurar onde? Vou procurar na igreja do... Não, aquela é outra igreja. Não, a igreja é pentecostal. Não, você vai procurar dentro de você. Através das orações, através de manifestação de emoções legais, que vão provocar instintos legais. Deus pode despertar em você os melhores dons e você viver incrivelmente melhor. Amém? Direto ao assunto, mas tem assunto, veja aí, os sonhos do DNA, sonhar com o antepassado, Jairus de Assis, e você vai ver que existe um universo, talvez igual a este que está acima da gente, esteja dentro de nós. Paz e luz, Deus te bendiga, desperta em você o melhor, para você viver melhor. Paz e luz, Deus te bendiga, desperta em você o melhor, para você viver melhor.